Fica no site de agenda, né? Fica no site. Aí pessoal, eu vou... Da onde surgiu essa ideia de dar essa palestra de RubySea? É uma região que eu já conheço há algum tempo, eu já... Deixa eu passar esse slide aqui... Eu já fui lá cinco vezes, 2006, 2009, 2013, 2015 e agora 2018 pela associação E é um lugar que eu gosto muito, é um dos lugares que eu mais gosto aqui da região sul do Brasil É essa região de Urubicina É um lugar que me encanta E a gente sempre fala da... A gente sempre acabou falando aqui na associação das travessias, Campos dos Padres, dos Quênios E acabou englobando mais ou menos a cidade ali, né? De Urubicina Eu falei, ah, vou... Como a gente fez uma... Agora em... No final do ano passado, no 15... Quando? 15 de novembro 15 de novembro, né? Fizemos uma viagem bem bacana lá E eu falei, cara, essa região que merece ser compartilhada com a galera lá da associação, né? Então, resolvi montar, né? Essa palestra Já... Ano passado mesmo, já marquei essa data aqui já Pra passar pra vocês E... A parte que eu vou trazer pra vocês é a que eu conheço Então, o que eu não conheço Eu vou citar alguma coisa Até... Eu conversei com o Getúlio um pouco Antes de montar essa palestra Óbvio, tem um lugar que eu não conheço Eu não vou falar Mas qual coisa a galera perguntar A gente pode dar alguma dica, alguma coisa Mas o que eu não conheço daí eu... Tem... Hoje a internet tá fácil Então é fácil a gente pesquisar, né? Mas, praticamente, esses lugares aqui são os principais, né? São os... Os... Bons pra se visitar, né? É... O que eu vou falar? Do Alvencal, Arroio do Engenho Cachoeira dos Pugres Campo dos Padres Morro da Igreja Rio Canoas Aqui no Morro da Igreja tem a Pesa Furada também É... Do Espraiado Do Espraiado Estrada do Corvo Branco Platô do Corvo Branco Que é do lado E... Não vai estar nessa horde Vai estar na horde que eu montei lá Não lembro Mas é... Tudo isso que eu vou falar Aí tem outros lugares que por final eu comento com vocês Como chegar lá pra Urubici? Alguém já sabe onde que é a Urubici? Todo mundo sabe aqui onde que é? Quem não sabe onde que é? Nunca ouviu falar de Urubici Nunca ouviu falar de Urubici, Vivi? Nunca ouviu falar de Urubici Então, ela fica perto de Florianópolis Na parte sul de Santa Catarina E tem duas possibilidades de você ir pra lá Ou você vai pela 101 até Florianópolis Um pouquinho pra frente Florianópolis Ou você vai pela 116 por Lages Das cinco vezes que eu fui Quatro eu fui pela 101 e uma pela 116 Praticamente só feriado Só em 2013 que foi quando eu passei o Lodi Mel Então eu peguei dia de semana Mas os outros quatro vezes eu peguei trânsito bom nas duas vezes Todas as vezes na verdade Então... Eu pra recomendar pra vocês Indicarei por qualquer um do lado que vai Pode ser tranquilo O Zeca já levou um azar esse tempo atrás Foi pra não feriado pra Florianópolis Pegou bastante trânsito nessa região aqui de Bombinhas Então... Se for feriado não dá pra ir É, então até a última vez foi pela 116 Foi tranquilo Então se você quer se garantir Eu acho que é bom ir pela 116 Mas se você quiser arriscar pela 101 Um pouquinho mais rápido Mas é... Tranquilo Tranquilo Não parou nem um tempo Só parou pra abastecer só A gente tava fechando mais crítica naquela serrinha Na serrinha não Mas já tá... E... Eu também imaginei Estava uma jornalista única aqui Estava me refitando o mar Ficava uma hora de parada Eu também até imaginei Eu sempre ouvia falar do pessoal fazendo isso Eu até imaginei Pô, aquela serrinha Eu não conhecia essa... Já adiantaram bastante Já adiantaram bastante Até também a gente saiu cedo A gente saiu... Aqui não dá Demorei 11 horas Não era dia de semana E... A gente levou... Não lembro quanto a gente levou Então rodou também Começamos... Eu acho que era duas da manhã Ou era três da manhã Acho que duas Duas da manhã também Foi bem cedo né Pra chegar lá cedo e aproveitar o dia Então ainda essas duas opções aqui Tá pequena aqui Mas... É... 400 e... Entre 480 e 490 km Pra chegar lá em Urubici É... É... A cidade É... 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 Para bem boa Tem extras oficiais aí de... MENOS DE 10 Aí... Que a galera já tem... Tem comentado mas... Desde 2017 Quando tem estação de metodologia Lá na rua da igreja Foi menos 7,8 Então é... É uma cidade no inverno Que é daquelas que neve quando aparece na TV lá Só que é... Não é tão famosa e qual Bom Retiro Mas é uma cidadezinha, eu acho, tão mais bonita que Bom Retiro Bom Retiro e São Joaquim Eu acho mais bonito o Ouro Vecido que São Joaquim Foi uma vez para o Junaquim Aquela temperatura nossa em 2012 foi com o Ouro Vecido Foi menos 11 que vocês pegaram lá O céu foi menos 9,6 E no passado teve uma mais baixa No passado teve uma 10.x Eu estava lendo na internet também Teve uma que os caras pegaram no Morro da Igreja E os caras falaram menos 17 Só que aí tinha uns pontos em baixo Estavam contradizendo essa temperatura Mas oficial é essa daí Mas é um lugar no inverno que faz bastante frio Legal que a gente estava digitando em certa cidade Quando estava em banho, quando estava frio E marca, menos 5, menos 3 Na pausa no inverno Naquela da era do gelo que vocês fizeram Estava zero naquele relógio lá Menos 2 Então é uma cidadezinha Que para turismo é tranquilo Tem muita pousada Pousadas boas, pousadas baratas Pousadas caras Tem pousadas para todo o que é jeito Hostel Depois que a gente viu dificuldade esse ano Foi a Banco, né? A gente estava para trás Até que acabou, por exemplo, Atrás de Banco Não tem O Santander eu lembro que não tinha E acho que tinha mais um banco que não tinha Não lembro qual que é que a gente estava procurando Mas eu que tenho Acho que é o Santander do Brasil que acho É, acho que tem os dois só Então quem tem Santander eu lembro que não tinha A gente precisava sacar E acabou fazendo uma interna entre o grupo ali E acabou resolvendo O máximo tem que ir com o Banco É Tem muita canta Daí Tem uma panificadora Bem no centro da cidade também Que é fantástico Também A comidinha bem da hora Não é tão caro Então eu acho abusivo Para ser razoável Então a cidadezinha é bem bonita Mas eu não vou falar de cidadezinha Vou falar de mato Então aqui Cidadezinha está aqui Praticamente todos os slides Que vocês vão ver de mapa Norte está nessa região Que só deu uma curvadinha Só para dar uma perspectiva diferente Todos os pontos qualquer De referência de distância É a partir do poço de gasolina Aqui de Urubici Bem nesse cruzamento Aqui que cruza as estradas Quando você chega para Urubici Então eu vou começar a falar Sobre o Avencal Depois o Arroio do Engenho Que são aqui dos lados Que são praticamente sempre os dois Primeiro passeio que eu faço Quando eu vou para lá Depois eu vou fazer Casteiro dos Bulgres Depois o Morro da Igreja Que está nessa região aqui Depois eu vou para o Esprayado Depois o Corvo Branco E o Platô Depois eu vou falar um pouquinho Do Campo dos Padres Que é essa região aqui Começamos a falar do Avencal Ela é uma cachoeira bem pertinho da cidade Então ela está a 10 km de distância E ela tem 100 metros de altura É uma cachoeira bem bonita Você tem uma tirolesa Que você pode fazer aqui Que é fantástica Essa tirolesa Você paga 25 reais O que você faz Não é tão caro Não é tão barato assim Mas é um preço razoável Você faz a tirolesa O único porém dela É que você nunca vai de frente Todo mundo que desce Os caras colocam uma colena simples Na corda Você desce rodando Então você não vê O cachoeiro morre Você está vendo o cachoeira Você está vendo o mato Você está vendo o cachoeira Você está vendo o mato Eu já falei para o cara Você tinha que arrumar isso Desceu a galera olhando de frente Todo mundo que eu vejo o vídeo Coloca na internet É a mesma coisa Desce rodando Mas vale a experiência Porque você está ali Quando você sai do mato Tem um vídeo aqui Que eu vou mostrar para vocês Legal Tem almoço Que você pode contratar Restaurante Também não é um preço muito caro Não Tem pousada E chalé Aqui veio o meu rover É o rover? A primeira vez que eu fui no aluno de mel Você não foi no meu casamento Não lembro Eu fui no aluno de mel Ah, não é no aluno de mel Não, não É Daí aqui foi de Já em 2015 Aqui foi de 2013 E aqui em 2015 Eu misturei as fotos Não vou ficar falando Mais de cronologia Das viagens que eu fiz Eu já não tenho E no arquivo só Aqui foi uma viagem Que eu, o Serginho A Dara Sua esposa O Zeca E a Lila Lá de Volta Redonda Aqui a cachoeira Você vê no de longe Da estradinha Você passou o mirante Logo que você passou o mirante Um pouquinho antes do mirante Que você tem avisado Na cidade de Rubici Você consegue ver a cachoeira Ela também é uma cidade Também tem bastante Plantação de hortifú Hortifú de grangeiro Com bastante Plantação de maçã E Que é cachoeira Bem legal Essa cachoeira Eu recomendo Essa última Teve um grupo Pessoal do grupo Que não conseguiu Conhecer a cachoeira Mas vale a pena Aqui acho que tem um vídeo Agora deixa eu ver Se eu consigo passar o vídeo Aqui Só não vai ter som Porque eu estou fazendo Um esquema Vou passar mais um Essa aqui é a... da trira da... e a segunda. Hello! O carro é assim, é rápido, você chega lá em uma, duas horas, você pode se descer no último grau e pegar no cabo de aço lá em cima. É passeio rápido, você viu, o carro vai do lado, então você pode levar a criança, você pode ficar bem à vontade nesse lugar, só tomar cuidado. Tem uma trilha por baixo também? Tem uma trilha por baixo, nunca fiz, nunca fiz, mas vem lá daquele mirante, vem lá daquele mirante lá que eu fiz. Você fez? Há quantos poucos mais estão, só para saber? Ah, uma 3D é bem simples assim, é bem fácil de acessar, a rua chega assim, estaciona a van perto de uma ponte, tipo, coisa de 10 minutos assim, não tem dificuldade muito boa para a chegada dela. Só que a parte de baixo assim é bem judeada, parece que o pessoal de lá acessa muito a parte de baixo, A gente faz perdoe, tipo, mas é uma trilha muito simples, mas é legal, gostei. Ah, legal, bom saber. É bem dominante na tironeza, mas acessei ela por baixo. Ah, legal, na tironeza vale a pena fazer. Próxima vez que for lá, vou acessar toda vez que for lá. A outra que eu vou falar é o Arroio do Engenho, então ele fica próximo ao Vemcal que está aqui, só que do outro lado desse morro, dessa crista aqui, só que o acesso dele é pelo centro dele. Você passa na frente da igreja, na matriz lá, e entra nas estradinhas que você vem aqui no Srling, que é o dono da chaca lá. E é um lugar também bem legal, que você pode ficar, tem pousada, chalé, você pode alugar, acho que a última vez que a gente passou lá era R$140,00 se aliminar na noite. Tem uma cachoeira lá que no inverno ela congela, então parece que quando está frio ela vai congelando e vai formando focos de neve, vai caindo. E a caminhada para a trilha é bem legal, você caminha dentro de um bosque cheio de chaxim, e chaxins grandes, então é muito legal a caminhada que você vai para lá. Cruza o rio várias vezes, e daí tem as duas cachoeiras. Também é um passeio bem rapidinho, você pode descer, paga lá um beijão para entrar lá, vai na cachoeira, quem gosta de tomar banho para tomar banho, mas é gelado pra caramba. Tem essas duas cachoeiras, você chega primeiro nessa aqui, e depois você chega nessa aqui também, que é quase uma do lado da outra. Você sobe, você está nessa aqui, depois sobe mais um pouquinho e ele está nessa aqui. Daí antes o cara criava truta aqui embaixo, tinha um poço aqui que criava truta, não sei se está criando ainda. Truta, né? Acho que esse doido aí. Essas duas cachoeiras. Agora a cachoeira dos bubis. Essa cachoeira, ela estava fechada há mais de 15 anos lá. E o seu vivo, ele abriu agora para a galera poder acessar ela. Então você sai, ela tem 14 km de estrada de chão, você entra aqui próximo a essa estradinha aqui. Passa do lado do rio, tem uma estradinha que vem do lado do rio e vai andando para uma estradinha. Não tem identificação nenhuma. A gente foi tipo, ah, eu acho que aqui, eu acho que aqui, eu acho que aqui, eu acho que aqui, eu acho que aqui. Quando acabou a estrada, tipo, vamos perguntar para quem ficou aqui na casa. Eles vão perguntar, ó, aqui que é acesso para cachoeira dos bubis, é. Então tipo, tem que meio que se achar lá e ir perguntando. Daí a gente foi até essa região aqui, não tem estrutura para camping. Então é quase um camping selvagem, se você for ficar lá no terreno do seu vivo. Mas aí, como a gente chegou à noite, no final do dia ainda estava aqui dia. Aqui a gente chegou em uma casa perguntando para o cara, ó, aqui que é a propriedade do seu vivo e tal. Tem que ter que ir para as coisas dos bubis amanhã e tal. Ah, não, é aqui, é aqui para frente e tal. Se você está procurando um lugar para acampar, né? Ele falou, estamos, vamos para acampar, né? Ele falou, se quiser usar o terreno nosso aí, pode acampar. Ele falou, ah, quanto que fica? Não, fica à vontade, nem preço nenhum. Ele falou, ó, vamos ficar então, né? Ele acampando, ele deixou usar o banheiro lá, né? As meninas tomaram o banho, o Márcio Sardinho. As meninas não parecem. Tomaram o banho. E daí ele carregou também os rádios, as câmeras, né? Quem que tinha feito o rolê antes, né? E acabamos ficando aqui daí. Depois, no dia do dia que foi embora, cada um deu dezão? Dezão? Dezão, né? Cada um deixamos lá para o cara, não lembro o nome deles. Não lembro. Não lembro, né? Mas bem legal. Daí depois você faz a caminhadinha até a Cachoeira dos Rubis. Aqui está o trek da caminhada. Ela tem ida e volta quase doze quilômetros. Então, a caminhadinha é moderada, né? Então você tem um trechinho de subida. Na verdade, praticamente, você vai do lado do rio, subindo rio, até chegar na Cachoeira. Não tem erro. Uma hora você está do lado esquerdo, outra hora você está do lado direito. Então, é... E você consegue ver bem onde você está no vale, no fundo do vale. Então, para se orientar, teoricamente, é fácil. Quem anda um pouco no mato, você consegue se orientar. Quem não conhece, indica que contratar alguém para levar lá. E tem gente que leva lá. A gente foi... Praticamente, a gente levou a manhã inteira mais um pouco da tarde para fazer esse rolê. Foi bem legal. A caminhada, como eu falei para vocês, é do lado do rio, né? Do Rio dos Burgos, né? Aqui o pessoal atravessando uma parte do rio. Você atravessa e você está dominando quatro ou cinco vezes até chegar na Cachoeira. Ou você chega na Cachoeira do lado direito dela. E daí, depois, a caminhada lá... Eu não lembro quanto tempo a gente levou. Acabei não gravando para dar palestra. Daí, você chega lá na Cachoeira e você tem uma visão dessa aqui. Cara, uma Cachoeira fantástica. Fantástica. Eu não imaginava que ela era tão grande. O pessoal lá falou que quando foram fazer rapel nela, usaram mais de 200 metros de corda. É, né? Isso, né? Alguma coisinha. Mas eu vou te mostrar a diferença aqui, ó. Para vocês terem noção do tamanho dela. Essa aqui eu tirei atrás. Eu fui depois, eu fui por trás dela aqui e tirei mais ou menos aqui a foto. Essa aqui é a foto que eu tirei de trás dela. Vocês estão vendo as pessoas aí? É, gente. Eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá. Olha, uma pessoa tá aqui, ó. Na pedra, cara. Eu não consigo nem enxergar ela só. Cara, ela é gigante, cara. Essa boca dessa cara. Eu ando atrás da Cachoeira. Cara, e... Cara, não tem como falar desse lugar. É muito grande, cara. É muito grande. E esse poção aqui é gigante. Ó, aqui outra foto que eu tirei de frente dela. Aqui tá a Lula deitada e o pessoal aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Pequenininho. Olha o tamanho dela. Apesar que essa foto tá um pouco angular, né? Estorce. Acho que tava... É, tava com água, né? É, tava com água, né? Que geralmente... Mas... Ela é muito grande, cara. Vale muito a pena essa caminhada. Foi... Acho que a cachoeira mais bonita que eu fui lá de... De Urubicinho. Com essa vale a pena. E a gente pagou 15 reais pra lá. Depois. Como a gente encontrou o seu Ivo. A gente... A Dani que tinha o contato dele pedindo autorização pra entrar lá. Ele autorizou. Daí quando a gente voltou pra Curitiba, né? Quando a gente falou com ele. A Dani entrou em contato com ele. Falando que a gente se foi na cachoeira. Daí cada um separou a quinzão. Pegou pra Dani e a Dani fez o pagamento pra ele. Mas foi essa que a gente achou? Que você achou? Como assim? É uma que tinha alguma que a gente achou no caminho? Não, não. Porque lá não... O Zeca não tá. Era no Keny. O que que é? No Sprat. No Sprat? É. Ah, não. Ah, lá embaixo que desceu? Ah, não. No Sprat, no Sprat. Não, no Sprat. Tá bom. Vamos lá. Pena que o drone não voa aqui, né, Osmario? Osmario levou o drone e ele não... Tem que pegar uma sala que a... O piloto tá aqui. A língua tá boa. Agora eu vou falar um pouquinho do Morro da Igreja aqui. O Morro da Igreja tem uma coisa chata que é agora que você tem que pegar autorização lá em... em Urubici. Você vai lá no SM View, pega autorização, vai com o carro que você vai, com quantas pessoas. E aí quando você tá no metade do caminho você tem que apresentar essa autorização. Então teve um dia que a gente... Isso faz pouco tempo, não faz muito tempo que tá isso não. Na verdade foi em 2015 quando aconteceu isso, a gente não sabia. Acho que o momento foi em 2014. Então agora já vai passar tempo que a gente tá que se reclamando. Ah... O problema é que a gente sobe no Rio do Rastro. Daí tá subindo no Rio do Rastro, quer ir no Morro da Igreja. Tem que ir lá em Urubici, pegar autorização e depois voltar pra subir o... O Morro da Igreja. E o Morro da Igreja é 28km do centro, né. Então aqui, tá faltando uns 8km pra chegar no final. Então é 20km mais ou menos da... Da... Da sede do SM View. Então você... Imagina, você chega lá, pô, não tem autorização. Aí tipo, tá vazio, não tem ninguém, mas você tem que pegar autorização no SM View. Você volta 40km, volta 1000, depois volta mais 20, pra entrar. Então cuidado, quem foi pra lá tem que pegar autorização lá no centro do Urubici. Pra subir pro Morro da Igreja. E nesse dia que a gente foi aqui, em 2015... Você falou do Rio do Rastro, você tem que passar por cima. Ah, desculpa, é Corvo Branco. Corvo Branco. Corvo Branco, Corvo Branco. Falei errado. Eu confundo você. Quando eu falar... Quando eu falar do Rio do Rastro, entenda que é Corvo Branco. Porque eu não vou falar do Corvo do Rio do Rastro, eu acho. Fala, gente. Não, não, eu estou... Espreguiçando. É. Beleza, então. E aqui, você chega lá em cima. Você tem essa visão aqui do Planalto pra baixo, né. Que aqui é a região litorânea, né. Do... Santa Catarina. Tem a Pedra Furada lá, que é o Marco, né. Acho que o cartão postal do Urubici é o Morro da Igreja, né. Aqui também tem o Sindaco, né. Que controla toda a região sul do Brasil, né. Tá no tráfico aéreo, né. Tá no tráfico aéreo. Você conversa com essa? É. Tá no tráfico aéreo. Tá no tráfico. E aqui também, essa região que eu lembro que eu comentei com vocês que a galera pegou o menos onze. Foi nessa região aqui. Não sei por onde vocês começaram, já tudo foi ali. Aqui perto... O Morro tem a direita. Eu faço essa foto aí. Uma queima de água. É. Essa continuação dessa limba de mato ali. É um povo preto, né. Tem uma antena de água em cima. Tá raro. Você parece que lá embaixo é nascento mil canonas. Porque o mil canonas não tem um pelotas. Bem nessa descida ali no mato. Você cruza, cruza um pelotas nesse trechinho. Lá embaixo ali, né. Porque tem aquela junção ali que é da ponteira. E daí você continua pela borda. Ou para a esquerda. E o flúor tá pelo campo, gente. Esses campos são os campos de Santa Guarda. Legal. Essa travessia que vocês fizeram em 2012, né. Aquele lá era do gelo. E é fantástico. Aí você consegue ver... Aqui na foto não dá pra ver, mas você consegue ver até o... Os eólicos. Os eólicos. Os eólicos lá do Rio do Lasco. Parece que eu perdi. Em cima daquele. Aqui. Último gol, a esquerda. Vai pra lá. Vai pra cá? Esquerda. 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 Tu esquerda e minha esquerda. Aí assim. E vale a pena. Apesar de ser bem turístico, né. Você subir de carro. Fazer nenhuma caminhada. Mas vale a pena pra caramba subir lá. Na viagem que a gente fez. Na Pedra Apurada. A curiosidade é que a Pedra Apurada tem acesso para ela também com trilho. É. Eu nunca fui lá. Tanto contornando o bolo da igreja. Tanto vindo de baixo. Só que você vem lá pro outro lado. Pra trás. Que é de um pará. Inclusive a Pedra Apurada não fica no município do Bicípio. Tem que enganar. O bolo da igreja a gente tá no limite da fronteira de Bicípio. Para o Pará que é o município do Bicípio. E a Pedra Apurada tá dentro e não para. É parte do cartão postal que tem uma briga. Tipo o Cachoeira de São Francisco e Prudentópolis. É. E na verdade o Bicípio fica com a fama porque tem acesso para o morro ali. É um lugar de casa. Tipo igual o São Francisco e Prudentópolis. É a Cachoeira que tá na linha da fronteira. Só que não é. É. Eu já fui de motos uma vez lá em 2009. É uma área militar. Além de ser uma área controlada para se viver, é uma área militar. Também por causa da docendáquica. A estrada do vale assim também. Quando você pega o tempo aberto é muito bonito também. Tem umas casinhas rosadas que vêm de geléia. Bastante coisinha assim para comer. Queijo. Que é o finalzinho da subida. Na verdade a metade subiu. A metade é a prova da procurada. Quando quem é a filha, já teria que ser assim com guia. É, não é permitido. É, para você fazer sozinho. Você tem que ter um guia contratado. Quem passa pela área, tem um sindaco ali. Eles têm os guias cadastrados. Se não for um guia cadastrado, o próprio pessoal vai forçar a área. É de duro. A galera já vai para o estado de violeta e não for. A área inclusive teve problema com isso aí. Os anos atrás. O pessoal foi ali na raça, tenta passar. E foi interceptado lá no meio do caminho. A gente estava junto, né? A gente estava junto, né? Aí, ó. A gente ficou aguardando. E veio um ônibus. Pegou a gente. Coloca a gente dentro. E... E... E levou a gente para dentro do sindaco. Aí pediu para todo mundo ficar na parede. E os soldados armados lá, olhando gente. E agora... Veio, né? Aí veio o sargento. Pegou o nome de todo mundo. Documento. Em Veró. Se na próxima situação a gente poderia ter uma ponte de finalização. Em Veró a gente foi embora. Uns dias depois... Eu não lembro. Não lembro, não. É mais ou menos. Que a gente que recebeu ofício por e-mail. A gente recebeu um ofício por e-mail. É... E... E... E por correspondência mesmo. Dizeram que... Se fosse um perigo. Realizando atividade. Sem autorização. Sofreria a... A desinscrição. Tipo... Eu tenho ofício até hoje. Não é o e-mail. É... Eu nunca me interessei para ir pular. É... Eu nunca me interessei para ir pular. A gente sabia que quando você vem debaixo. Tem que não parar. Você não precisa passar um anário militar. Não tem necessidade de autorização. A gente não sabia, né? 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 E mais um detalhe. Na verdade... A guerra não estava para o anário militar. Aqui pronto que eu estou aqui. A gente tinha que passar por um anário militar para chegar nela. É... A gente achou que isso tinha um problema. Porque eu não estava pronto, né? De certa forma, a área militar estava acercada. A gente não invadiu a cerca. É... Não é bem assim. Pois é... Mas não sabemos. Aqui eu peguei na internet essa foto aqui. Se eu não me engano é 2012. Porque nevou aqui em Curitiba. Como... 2012? Não. 2013. Como que fica a região lá quando neva. Então é bem legal. Eu queria estar lá no dia que neva. Só que também para subir. Como você não... Você tem que pegar a autorização lá para subir. Você nem sobe. Se nevar você não consegue subir, né? Você tem que praticamente estar lá em cima, né? Se nevar. Bem legal, né? Essa paisagem. Imagina no Brasil lá. Desse jeito. Branco desse jeito. A Corvo Branco lá. Que é a Rio do Rastro. Quando eu falo errado. Saindo do centro do Bici. Então você anda por uma estradinha. Que você anda até... Aqui asfalto. Até um pouquinho para frente aqui asfalto. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui asfalto. Depois esse trechinho aqui a estrada de terra. E você chega no Corvo Branco. Essa estradinha aqui. Eu não sei muito da história. Mas ela demorou 40 anos para fazer esse corte na pedra aqui. Ela também tem uma questão do Akif. Akif Uroguarani. Tem uma fluente aqui nessa região também. Você consegue ver a Dani. Que é... É geola? Sim. Ela ficou fascinada com essa região aqui. Gostou pra caramba. E essa estradinha aqui desce a Serra. Então eles fizeram essa ligação do litoral com o Planalto da Serra. Da parte de cima da Serra. Por essa estradinha. Há muitos anos atrás. E você vê que a estradinha é do lado dos paredões de pedras. Então... É um lugar bem bonito assim. E ela está bloqueada de novo. Ela ficou um tempão bloqueada. Caiu pedra. Daí... Ela aprirou mais pouco tempo. Daí caiu uma pedra de novo. Agora bloqueou de novo. É? Sei que foi no Corvo Branco. Sim. Não, foi no Corvo Branco também. Não sei. É. Essa chuvarada que deu. O dia que ela agou. O Rio do Rastro lá. Que deu. Semanas atrás. Um mês atrás. Não sei se chegaram a liberar. É um trecho da estrada lá embaixo. Nem na parte da Serra. Lá embaixo na estrada nova. Naquela parte desfaltada nova. Que cedeu metade da pista lá. E agora bloqueando a estrada. Aqui para você ver. É um trechinho da estrada. Vai subir nos mínimos mínimos. Lá em cima está o Forte. Aqui você pode ver um pouquinho da estrada. Então é bem legal. Não é uma Rio do Rastro. Mas é uma estrada bem bacana. Tem umas formações penduradas. Umas pedras penduradas. Que estão bem bonitas. Todo mundo escolhendo. Vai cair. Vai cair. Aqui quando você desce. Quem estava subindo. Mas quando você desceu. Você consegue ter essa visão da serra. A serra geral. Você vai perto. A cor do branco lá não. Cara não. É longe? Eu vou mostrar a pirâmide agora. Daqui a pouquinho. No platô que eu vou mostrar. Na verdade eu nem sabia que tinha aquelas pirâmides. Fiquei sabendo agora. 2018. Aquela? Aquela da esquerda lá do platô. Então. Tem uns mirantes bem legal que você parar. Tira foto. Pegou um dia fantástico. Céu azul. Em 15 de novembro. A gente não imaginava que ia pegar um dia tão bonito. Desse. Várias fotinhas. Aqui é a parte do cânio espraiado. Lá. Estrada só por aqui. Nesse cantinho aqui. Ela vem pra cá. Vai do lado desse morro aqui. Depois quebra pra cá. E aqui em cima é o platô. Aqui é a parte de trás que é o platô. Essa aqui é a parte toda. Você faz a caminhada também. Aqui tem diversas caminhadas. Aqui é o close da parte. Ela vem pra cá e depois quebra pra lá. Aqui tem estrada né. Não dá pra servir por causa da vegetação. Mas a estrada passa bem aqui. Daí o platô do Puro Branco. Eu já tinha ouvido falar desse platô. Muito tempo atrás. Mas sempre falavam que era caminhando. Daí esse jeito que tava lá. Parado lá. O cara chegou. Vocês querem subir no platô? Isso aqui. Cobrou. Cobrou. Vem embora. 40 reais por carro. Não. 40 reais por carro. Você pode subir. Vamos lá então. Já tava fantástico. A gente subiu de carro. A gente subiu de carro. A gente subiu de... Subiu de pé. Subiu de pé. A gente subiu de pé. A gente subiu de carro. A gente foi até aqui ó. A gente pegou. Cortei um pedacinho na verdade. Ela subiu de zigue-zague. Carro baixo. Carro baixo. Até sobe. Mas vai sofrer um pouquinho. Bastante. Não é verdade? Bastante. Mas de carro 4x4. Tranquilo subiu. Bem... Carro alto. Não precisa ser 4x4. Sobe. Carro baixo. Já é um pouco difícil. Porque lá em cima tem umas valetinhas chatas para passar. Daí você tem a visão do platô das pirâmides. Essa formação aqui de montanha com a pirâmide certinha. Eu desconhecia. Não sabia que tinha essa formação lá. Ou nunca tinha reparado. Ou nunca ninguém tinha me falado também dela. Eu achei bem legal essa visão aqui. E tão vendo aqui atrás aqui ó. Aqui é o Sindacta. Lá é o nome da igreja lá. Você fala atrás. Então eu não sei se tem acesso a pirâmide. Você conhece? Tem acesso lá. Deve ter acesso lá. Deve ser uma caminhada bem legal né. Caminhada na crista dela. Caminhada embaixo. Caminhada em ordem. Daqui pra baixo? Desculpa. 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 É legal. Vamos marcar a expedição para lá. Um lugar que me interessou. Olha lá o Sindacta. Olha lá. Tirei umas fotinhas aqui. Aqui é o platô né. O campão assim. Tem uma estradinha de terra lá que vem. Até aqui mais ou menos. Olha lá. Acabou. Daí a gente não andou mais de carro. Acabou. A gente parou. A gente fez umas caminhadas a pé aqui. Bem legal esse platô. E olha a visão que tem lá. Aqui já. Aqui lá. Olhando para o sul. Aqui já está olhando mais para o norte. A estrada da Rua do Raça está aqui embaixo. Corvo branco. Corvo branco. Corvo branco. E o sprayado está lá. Nesse fundo. Corvo branco. Bem legal esse passeio. Esse passeio. Esse passeio aqui também. Se colocar o carro lá para o carro. Já vai com criança. É. Depois. Tem uma foto bem aqui. Nesse morro aqui. Bem legal. Também aqui é um passeio bem tranquilo. Que dá para ir com criança. Bem facinho. Não tem carro. Aqui não. Não tem carro. Aqui não. No platô. As caminhadas bem curtinhas. Não tem muita caminhada longa. Só as travessias. A gente não vai falar da travessia hoje. O sprayado. O sprayado. Eu já fui acho que três vezes para lá. A gente pega o rio Canoas. Aqui quando você cruza ele. O cartuchinho do Canoas. Tem uma entrada lá. Aqui tem bastante placa. O sprayado. As outras vezes que eu entrei lá. Não tinha que pegar autorização. Entrei na... Não sabia onde pegava autorização. Daí dessa vez a gente estava indo também sem pegar autorização. E a gente viu uma placa. Autorização e o sprayado. A gente pegou e voltou. Daí a gente descobriu que podia ficar tranquilo lá. Que tinha... Ia subir lá. E... E... Para acampar. Ia pagar para acampar lá. Com a Carol. Que tem uma casa lá em cima. Daí foi um pouco antes. A gente descobriu lá. Uma mulher que tem a casa lá também. Uma casa mais recente. Mais nova. Daí ela cobrou 35 né. Para acampar. Com acampamento e banho. Com acampamento e banho. No banheiro. Das meninas que tinha alugado a casa. Do pessoal que tinha alugado a casa. Até aqui. Que você consegue de carro. Tranquilo. Só tem um... Eles arrumaram esse trechinho. Só que daqui para cá. Se tiver seco. Você vai tranquilo também. Com carro 4x4. Se tiver molhado. Aí tem que estar. Com carro 4x4. Já com pneu bom. Que é a estradinha lá. Que é a estradinha lá. Essa parte espraiada. Essa parte laranjada. Que eu já passei né. Só que a estrada lá. É desse jeito aqui ó. Bastante pedras soltas né. Bastante pedras soltas. E... Quando está molhado. É uma maçã. Então tipo... É... 4x4 com pneu bom. 4x4 com pneu finalzinho. Não sobe. Se tiver molhado. Se tiver seco. Vai. Vai tranquilo. 4x4. Ou também. Eu também. Já fui de Uno. Descei lá no Rio Canoas. E subi a pé. Outra vez fui de moto. Uma vez a gente foi. A TR4 não subia. Porque a estrada estava. A estrada estava. De bike. Não. A estrada estava. Tinha uns degraus desse tamanho. A estrada assim. Não tinha como passar carro. Daí a gente foi a pé. Até inclusive essa vez. Que a gente subiu a pé. E... Ficava uma vez. De moto uma vez. E a pé duas vezes. Quatro vezes. Ficava lá. E você pode chegar no quênio. Você pode ter uma vista dessa. Que nem. A gente teve. Aquele dia que a gente subiu a pé. Ou você pode chegar no mesmo lugar. E ter uma vista dessa. Então. O espraiado também. É um lugar fantástico. Essa vez. Ficava aqui. Essa região aqui. É muito bonito. Daí você faz caminhada. Do lado das bordas. Aqui. Tem. É um alagado né. Você saiu da trilha. Você nem entende a trilha. É um charco. Pensa que é campo que vai sair correndo. É um filtro né. É. E tava cerca por bastante dia né. Tinha. Tava. Aqui um pouquinho mais a paisagem. Esse lugar vale a pena ainda. Tem um pessoal lá da Carol. Que quem não tem 4x4 pode contratar. Ou contratar casas para ficar. Eles fazem o translado. Quantos vocês pagaram? Vocês contrataram né. Pensa que. Há quanto 300. O São 15 pessoas. São próprio. São 2 carros. Tem 2 carros. 8. 2. Dá bem barato. Rai de transporte. 5 horas com transporte. Dá 8 pessoas. São Rai de transporte. São baratos. As meninas lá tirando foto lá, pulando, e aqui é o lugarzinho que a gente acampou, a gente não quis acampar na borda aqui, a gente quis acampar mais lá em cima, perto da casa, tem um gramadinho bem bacana, com um visual também fantástico. Aqui é o visual da casa que eles estavam. Aqui, o rio do rastro passa aqui embaixo, o corvo branco passa aqui embaixo, bem aqui. Aqui é o platô que a gente estava conversando com o Guarapó, essa região aqui. Daí, a caminhada lá, você pode ir tanto olhando quem é indo de frente, que nem estava olhando, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nesse dia aqui eu vou mostrar um pouco do lado esquerdo e o finalzinho do lado direito. Aqui é uma cachoeira de cima dos praiados, essa cachoeira eu vou mostrar depois para vocês, de frente. É uma cachoeira bem alta também. Hoje tem um pessoal que faz rapel aqui. Rapel aqui tem uma corda já montada já. Eu meio que duvidei do sistema que os caras estão montados lá, mas está montada o pessoal que faz lá. Teve um vídeo no grupo dos sócios nessa semana com o pessoal fazendo pêndulo lá também. Aqui é na borda do Kênio Matias e Cris aqui. Aqui é um mirante. Aqui é outro mirante também para tirar foto. Olha a estrada da estrada lá, do corvo branco. Aqui dá para ver bem. Aqui mais uma panorâmica. A gente estava acampado aqui para cima. O Kênio Kênio aqui. Aquela cachoeira primeira estava para cá. Você vem andando na borda do Kênio. E vai embora. Lembra que a gente falou aquele morrinho que o Zeca falou? Aquele morrinho que ele estava lá na ponta? Essa foto aqui. Você está bem na ponta aqui. Do morrinho. Esse visual é bem bacana. Quem acompanha a Dani no Instagram esses dias atrás, a gente levou uma flitada de um raio aqui. A Dani estava aqui. Eles foram. A Dani foi com a gente em outubro e agora no final do ano eles foram de novo para lá. Você não fez aquelas... Não era como você tinha aquelas discussões de empresa? Não, não. Acho que ela estava particular. Não fiz no finalzinho do ano. Eles foram para cá também e o cabelo começou a levantar, levantar, levantar. Começaram a tirar foto. O cabelo levantando com a estática. Vai descer raio a qualquer momento. Deve ser quem que sabia que estava lá. Falou não. Vamos sair daqui. Daí saiu correndo para as casas lá. Tem uma foto bem legal dela com o cabelo todo levantado. Bem nessa região aqui. Cachoeira. Daí ele estava... Ele estava lá... Passando para o outro lado. Eu vi um... Eu sabia que tinha uma trilha lá para baixo para não saber o que é. Eu vi um localzinho assim na descida. Eu falei, ah, eu vou descer aqui para ver. Eu desci um pouquinho e falei, cara, é aqui a trilha. Eu vou descer. Chamei o pessoal lá. Vamos descer na cachoeira lá. Vamos. Desceu na cachoeira lá. Está bem descidinha. De 15 a 20 minutinhos. Está na cachoeira. Um poço bem legal para tomar banho. Eu não estou. Está muito gelado. Daí aqui, olhando de frente. Lembra que a gente fez aquela caminhada? Veio para cá. Tirou as fotos daqui. Foi lá na ponta daquele morrinho. Depois voltou, atravessou para cá. Desceu. As gurias tomaram banho aqui na cachoeira. Depois voltamos e tiramos a foto. Essa panorâmica. Tiramos essa foto panorâmica. Ficou bem legal. Vem mostrando o que é o espraiado. Acabando as fotos. Rio Canoas. Quis falar um pouquinho do Rio Canoas. Porque quem vai, tipo, expedição, carro, assim, uma coisa que quer, às vezes, acampar para no outro dia voltar para Curitiba, é um lugar excelente. Você dorme do lado do rio. Você pode tomar banho. Você tem uma área de campo, assim, que é livre. Você pode, não precisa pagar. Você pode ficar à vontade lá. Fora que a região é muito bonita. Tem a Pedra da Águia aqui. Essa ponta já não tem mais. Não existe. Chegou lá esse ano passado. Eu estava caído. Na Pedra da Águia aqui. Aqui na frente tem um lugar bem legal para acampar. Uma vez passada, um mês em 15, a gente já acampou lá. E agora também acampou lá também. Sempre no último dia antes de ir embora. A gente acorda de lá, monta as coisas e vim. Bora para Curitiba. Vamos para tomar banho. Você dorme do lado do rio. Sempre escutando o banho da chuva para ver se vai encher o rio ou não. Mas aqui em cima tem que chover muito. Esse aqui foi em 2015. Montamos três barracas aqui do lado. Bem do lado do rio. E essa aqui foi esse ano. Já estávamos com os quatro carros. Já estávamos em cinco carros nessa vez. Depois vocês saíram, vocês foram lá na cidade. Montamos vários barracas. Esse acampamento foi bem legal. Ficou até tardão a conversão ainda. Acordamos debaixo de muita chuva. Eu afautava assim. Eu andava. É um lugar que dá para fazer, se você fazer consciente, dá para fazer uma fogueira. Você monta as pedras ali e faz um lugar. A gente fez essa em 2015. Essa a gente não fez. A gente ficou brincando com a zona terra. A galera dormindo, não é? Não é lenta? É falta de fazer. É falta de fazer mesmo. Agora vou falar um pouquinho do Campo dos Padres. Eu não vou falar muito do Campo dos Padres. Depois no final eu vou te contar o porquê. Eu não vou falar muito. Eu vou falar só das duas vezes que eu acessei. Eu acessei uma vez essa região por aqui na metade, mais ou menos, do Campo dos Padres. E agora eu subi de carro até aqui em antena. Então foi dois. Eu achei bem curto. A parte que eu fui pelo acesso dos Bugles. Lembra que a gente foi pela Cachoeira dos Bugles, né? Tem uma estradinha. Um pouquinho antes de você chegar no Campo. Tem uma amplificação a direita. Você já começa a subir. Que daí você vai. Tem uma estradinha boa. Que é uma estrada boa. Até aqui mais ou menos. Você consegue vir tranquilo de carro. Daí depois aqui a estrada piora. E eu tinha pegado o... Na época que eu fui aí. Eu falei com o meu cunhado. Pô, tem como ir a... Até mostrei para ele na foto. Tem como essa região aqui de carro. Que eu vi um track dele. Ele chegou e falou. Não, tem. Vai tranquilo de carro. Falei. Beleza. Vou lá então. Daí a gente foi até aqui. Atolamos o carro aqui. Daí faltando dez quilômetros para chegar no lugar. Daí a gente falou. Vamos montar o campamento aqui mesmo. Daí montamos o campamento na... Do caminho. É. Aqui a estrada é boa, né? Daí aqui estava chovendo ainda, né? Atolamos o carro um pouquinho para frente aqui. Que a gente já tinha desatolado o carro. E daí... Quer ver? Opa. Não. Aqui é um videozinho só para você ver a estrada. Como que é. Aqui é bem antes ainda de chegar. Não foi? Então você viu até aqui, pessoal. Desenhos o carro aqui tem muitaOTHER. E a gente ficou à qualquer hora. Acordamos no outro dia. Debalhou de chuva, né? Maura. Iam mal a nossa caminhada. O neve nem montava a barbara particulares, né? Mas aí... Quando parou de chover, para de caminhar, né? Começamos a caminhar um negócio que desaboa. Vamos daí sair desse câmera até a cachoeira lá. Daí parou um tempo, depois choveu domingo. Vou mostrar aqui, olha aí. Ah, Marco, velho! Vai ter lá. Eu acabei não colocando nenhum vídeo na parte de baixo. O carro estava aqui do lado. Nessa foto aqui, o carro estava do meu lado. Eu tirei a foto. Até acabou na estrada mesmo. Aqui do lado. E aqui na frente é uma valeta que cabia o carro. Vou passar mais. Daí é a caminhada que a gente fez. Daí aqui é a estrada. Está vendo aqui? Essa parte aqui. Só que como eu tinha pegado o Beta com meu cunhado 10 anos atrás, Eu falei, pô, você está no que eu vou passar, né? Que, pô, mais 10 anos. Estrada abandonada. Acontece isso aqui. Aqui é a estrada também. Hoje, nesse lugar aqui, eu não sei se eles arrumavam. Mas eu acho que está abandonada. Apesar de ter várias chakras para cá, várias casas. Pelo menos a estrada está abandonada. É a última coisa que eu sei. Eles vão caminhar 10km para aí, depois 10km para voltar. A gente chegou nessa cachoeira também. Até perguntei para o Getúlio, né? A gente não sabia o nome, né? Eu, o Zé, o Cerdinho, a coisa... Pá! Cura o carro com o nome dessa cachoeira. E ficou, né? Depois, foi o tempo de Getúlio. Como que é? Cachoeira grande. Cachoeira de Getúlio Canoas. Cachoeira de Getúlio Canoas. Lembra quem estava acampado no Rio Canoas lá? Você subiu no rio, você vai chegar nessa cachoeira aqui. Só que a gente estava por outro lado. Daí a gente foi só acertar a cachoeira e voltamos. Para cima dessa cachoeira tem uma cachoeira tripla. É, né? A gente foi nessa, só que estava chovendo e acabou não tirando foco. Aí a galera, do lado da cachoeira Curicaca. Lugar deslumbrante. Aí a Serginha e a mulher ali. A mulher, o que você achou? Eu não sei o que eu sou mesmo. Eu perguntei da cachoeira. Olha ali, a coisa maravilhosa. É a primeira vez que a gente chegou, a gente chegou bem em cima dela. A gente ficou gravando a cachoeira. A nossa ideia aqui era vir de carro até aqui. E daí aqui fazer uma caminhada de ataque até o espraiar. E aí a bichona aqui. Até hoje, eu não lembro. Acho que a gente acampar nos praias. A gente ia até acampar e ia chover. Infelizmente. A gente ia acampar. A gente ia primeiro dia pra lá e ia caminhada outro dia acampar nos praias e voltar pegar o carro. Era só essa ideia. E é claro, nós bons montanhistas. Tomamos bastante chuva. A gente foi pra uma pousada. Ah sim, é verdade. Pousada bem... Chalézinho bem simples. A gente entrou nós cinco lá. Só que o café da manhã. Meu Deus. Lá na estrada... Já era o BC já. Ele abandonou. Ele voltou pro carro pegando o carro. Tava um fedor dentro do carro. De gente molhada. Olha o café da manhã. Olha o café da manhã. Esse café da manhã. Tinha aqui toicinho do celda. Toicinho do celda. Toicinho do celda. Cara, que delícia. Pesquisa na internet. Que delícia esse café da manhã. Pagamos 50 mil cada um pra ficar no chalé. Bem barato. A mulher deixou fazer a janta na cozinha dela. A gente chegou tudo. Fiz a geladeira. Fiz a geladeira. Fiz a geladeira. Fiz a geladeira. Fiz bem legal. Daqui agora vou falar o finalzinho da palestra. Tem mais só sete slides. Pra acabar no horário. Esse dia, a última vez que a gente foi lá. A gente foi na cachoeira. O pessoal desceu antes. Quando a gente tava descendo já pra ir pro Canoas. Pra gente acampar. A gente tinha bifurcação ali. A gente tava cedo. Eu me cocei. Perguntei pras gulhas. Vamos pro campo dos padres. Vamos. Aí pegamos então a direita. E vamos de carro até o campo dos padres. É um trechinho bem pertinho. Então de carro vai rapidinho. Tinha caixinha de abelha ali. Várias caixinhas de abelha. Várias, várias. Várias caixinhas de abelha. E daí você tem uma visão dos praia. Um pouquinho mais de cima. Aqui tá a antena nova. Que eles construíram lá. Na transmissão. E aqui é a região do campo dos padres. Aquela cachoeira que a gente tava. Fica mais nessa região. Ou pra cá. Não sei exatamente. Ficando mais abrangente. Fica por aqui. Fica pra trás. É. As travessias que vocês fizeram. Desceram por aqui. As travessias que vocês fizeram. Desceram por aqui. Não. A gente veio por lá. Por lá. A estradinha. Passou aquela língua de mato. Veio contornantes ali. A língua de mato. Pelo lado esquerdo dela. E saiu aqui desse novo. Passou aquele campo de barato. Tem uma casa bem aqui em baixo. Tem uma casa bem bonita. Pelo menos olhando de longe. Não sei como tá de perto. Bem bonita a casa. E aquela estrada. Ela vai pra aí. Essa estrada e tal. Olha aqui. Aqui é a antena antiga. As praias estão lá em baixo. Essa. Aqui ó. Aqui tem a casa da Carol. E aqui do lado da casa. Que ficou mais ou menos. Aqui é a caminhada. Aqui é aquele morrinho de ponta. Corpo branco. E platô. Lá pra trás. Saca. Essa foto eu tirei agora. Essa foto eu tirei agora. Na última vez que eu fui. Não. Irado esse lugar aqui. Muito legal. E aqui é um charco. Um charco. Então. Por que eu não vou falar do Campo dos Padres? Combinei com Getúlio. A gente vai fazer um aparecimento em conjunto. É o dia 25 do quadro. Quem quer conhecer sobre a travessia do Campo dos Padres. Eu vou começar a pegar uma parte mais geral. Só aparecer aí. Né Getúlio? Vai passar. Você subiu pela trilha do Índia né? Sim. Pela trilha do Índia. Que é um dos acessos. Um dos acessos. Um dos acessos. Um dos acessos. Seis acessos. Um dos acessos. Um dos acessos. Então pessoal. É isso. Eu queria passar pra vocês. É um lugar que eu recomendo. Antes de você ir pra Patagônia. Não sei. Ir pra Chavala de Arantina. Chavala do Guadeiro. Que é mais longe. Prova. Conhecer essa região aqui. De Santa Catarina. Sul de Santa Catarina. Norte do Rio Grande do Sul. Que é. Fantástico. Aqui é apenas fotos. Uma frasezinha. A gente tem que falar aí. Isso aí pessoal. Valeu. Pela presença hoje. Alguma dúvida. Sobre custos. Então. Fui em várias épocas. Fui em várias épocas. A gente sempre fala que é inverno. É bom né. A gente acabou indo. 15 de novembro. Ano passado. Cara. Pegamos. Três dias. Fantásticos. Feijas fantásticos. Até as melhores fotos que eu tirei. Foi nessa época. Toque no último dia. A gente pegou um dilúvio. A gente acordou. No Rio Canoas. Caindo água. E voltamos. Um bom trecho. De estrada. Debaixo de chuva. Já fui no inverno também. Um dia. A primeira vez que eu fui em 2006. Tinha nevado um dia antes de eu chegar. No Irupci. E os outros dias também foi fantástico. Daí foi a Berga. Só o último dia. A gente acordou meio fechado assim. Mas ainda estava bom. No verão. Eu fui em março também. Na Lua de Mel. Essa eu levei mais azar. Peguei Corvo Branco fechado. Morro da Igreja eu peguei aberto. Morro da Igreja eu peguei fechado. Mas eu peguei meio aberto e meio fechado assim. Então foi mais sorte. E também uma que eu fui também no final do ano. Também em dezembro também. Essa eu levei sorte e também peguei aberto. Cara. É olhar para a revisão do tempo. Eu acho que partir para lá. Acho que assim. A tendência é que seja a melhor da minha estação. É. O final do outono. O resto do inverno. E o final do inverno. Tem uma vera assim. 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 Tem uma vera. Tem uma vera assim. No verão também. Já abandonei. Tem uma vera assim. Até a serra já. Quando era mais adolescente. Eu tomava uma vera. Agora não entro mais na água. Dificilmente. Lá em cima é muito gelado. Imagina. O sprayado está aqui em 1200. Mais ou menos. Da altitude. É água gelada naquela região. Mais uma pergunta? Quando a gente ganha? Quando? Esse ano está muito feriado, né? Está ruim. Esse ano está... Ah, putz. Ok, tem que marcar aí. Opa, chegou. Pode colocar. Continua a bater. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue um descovo? Depois que a gente... Ah, verdade, galera, desculpa aí. Deixa eu passar aqui. Olha aí, faz o cabeçalho aí. Deixa eu fechar aqui.